Olá, eu sou a Dalgisa Kuan da revista Estrelas que Brilham. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês alguns trabalhos de um fotógrafo maravilhoso, Sr. Antônio Manuel Ramos Silva. Ele nasceu em 24 de novembro de 1948, em Tavaredes, Figueira de Foz, Portugal. A autodidata sem formação específica conta com sua sensibilidade, que a meu ver é muito grande. Começou a fotografar com mais regularidade há nove anos. Seu tema preferido é a natureza, talvez porque toda a sua vida ele esteve em contato com a mesma. Ele tem feito fotografias artísticas, abstratas e outros trabalhos e temas diferentes, mas não costuma dar título aos seus trabalhos, porque nas palavras dele, a imagem deve passar algo de interessante e de beleza para a pessoa que a vê. A ele, meus parabéns pelos trabalhos e pelas exposições que ele está participando. Atenção 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 e pelas exposições que ele está participando. Amém. 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 Amém.